Juntos novamente para seguirmos com o estudo do livro Alvorada Nova, Colônia Espiritual, que é dirigida pelo espírito de Caibar Schuttel e orienta esse livro, que foi organizado por Abel Glaser. Hoje vamos falar de sobrevivência da árvore. O meu contato inicial com a doutrina espírita e com os trabalhos práticos de espiritismo, o meu primeiro encontro com o nome, com a vibração e com a obra de Caibar Schuttel, a significação para mim do seu apoio, do trabalho exemplar que desenvolve aqui na Terra quando encarnado, sendo-nos modelo de abnegação e devotamento, tanto quanto do trabalho dinâmico que continua desenvolvendo na espiritualidade. Busquei transmitir quando e como, procurando exercitar o sentimento de fraternidade, aproximei-me da casa assistencial que viria a ser o lar e escola Caibar Schuttel, aplicando nessa direção parte do ideal espírita nascente em meu ser, por compreender a ser, por compreender a essa altura, a necessidade de materializar numa obra desse plano físico, as manifestações de auxílio que recebia da espiritualidade por intermédio, principalmente de Caibar e Sheila. Tive a intenção, finalmente, de passar como, através dessa instituição, edificada pelas mãos de alguns e conduzida hoje pelos esforços de muitos, chega-se à revelação da sua origem espiritual, imaginada durante 25 anos, uma das extensões de uma das colônias espirituais de trabalho junto à Terra, a qual foi e é esteio da sua existência, Alvorada Nova. Não é demais recordar que, na sequência, em 14 capítulos, transmiti a descrição, o funcionamento, a história, a doutrina, a administração, a finalidade e as características da cidade espiritual. Nesse contexto, procurei evidenciar o entrelaçamento que existe entre os dois planos da vida para o trabalho do bem a serviço do próximo. As ligações de Alvorada Nova com as suas extensões na crosta terrestre, bem como a soma de esforços de encarnados e desencarnados trabalhando na mesma seada do Cristo, com o idêntico ideal fraterno, tive a oportunidade de afirmar que o lar escola não é a única obra no plano físico ligada à colônia espiritual. E, da mesma forma, Alvorada Nova não é a única colônia espiritual existente em torno da Terra. Sob a égito de Jesus, o trabalho é amplo e conjunto entre os dois planos, desenvolvendo-se para o progresso da humanidade. Um número incalculável de colônias espirituais e postos de socorro existem e continuam sendo criados, circundando esse planeta. Todas as obras de bem existentes no planto material trabalham em conjunto com elas. A título da ilustração, aproveito o momento para relatar a formação de um desses núcleos espirituais de atendimento. Tivemos conhecimento de que, certo dia, uma região escura nas zonas umbralinas, existe entre Alvorada Nova e o posto de socorro número 5, onde havia um castelo medieval habitado por espíritos voltados à prática do mal. Refei-se pela ação dos benfeitores espirituais e suas equipes de trabalho. Através da higienização do local, encaminhamento dos seus habitantes, transformou-se com muito trabalho e dedicação em mais um posto de trabalho da colônia, denominado o Renascer do Amor em Cristo. Muitos dos espíritos que lá viviam, renovaram suas ideias para o bem, despertando suas consciências para seguir a trilha traçada por Jesus. E hoje, ali trabalham sob orientação da cidade espiritual, atendendo os seres necessitados de tratamento e orientação. Eis um exemplo de trabalho na espiritualidade, tanto de higienização para a expansão geográfica dos espaços voltados para o bem da humanidade, quanto no resgate de espíritos sofredores, visando a evolução dos seres. A essa altura, pode-se perguntar, qual a nossa posição diante da revelação que foi apresentada? De onde viemos? Por onde estamos reencarnando na Terra? Para onde iremos após a nossa desencarnação? Como devemos proceder para construir a nossa própria felicidade? Como todo ser humano deste orbe, estamos ligados, direta ou indiretamente, a uma organização espiritual, em cujos arquivos os nossos nomes constam. Um dia poderemos voltar para a colônia, que de certa forma pode nos ter assistido antes da presente encarnação, e lá seremos avaliados de maneira ampla e abrangente, colhendo os méritos das tarefas cumpridas, confirmando os ensinamentos de Jesus, a cada um segundo as suas obras. Nem todo espírita deste planeta volta a uma colônia para ser avaliado. Todos são ligados a mentores, e estes sempre se ligam a uma colônia. Essa regra, mas como os espíritos em si, no mundo ainda atrasado, como o nosso, não se ligam diretamente a colônias. No mais delas, no mais dessas vezes, uma imperfeição não permite a ligação direta. Assim, necessitam de um espírito intermediário, muitas vezes, enquanto guardam em regiões umbralinas, sua purificação. Quando purificados o suficiente, seguem para algum agrupamento espiritual, pois sabe-se que os espíritos superiores sempre vivem em comunidade. Também não é regra voltar à colônia a qual se saiu um dia. Nem todos passaram por colônias. Aliás, em nosso orbe, a maioria só percorreu regiões escuras e nem conhece uma colônia. Pode acontecer o total afastamento dela, como pode ocorrer o inverso. O espírito saiu da cidade espiritual e para lá volta um dia. A regra e a exceção. Em cada caso, é um caso. Ninguém reencarna para nada fazer. Há movimentação em benefício dos seres na espiritualidade e há trabalho em favor do próximo na materialidade. Muitos já encontraram seu local de atividade para o exercício da prática do bem, podendo desvendar a sua tarefa primordial, colocando-a em execução sem perda de tempo. Nossa incursão na terra é acompanhada de perto por trabalhadores desencarnados. Todos os homens e mulheres são médiuns. Todos têm um espírito que os dirige para o bem. Quando sabem, escutá-lo. Escutai essa voz interior, esse bom gênio, que incessantemente vos fala e chegareis progressivamente a ouvir o vosso próprio guardião, que do alto dos céus vos estende as mãos. Repito, a voz íntima que fala ao coração é dos bons espíritos e é deste ponto de vista que todos os homens são médiuns. Isso está em Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, no capítulo 31, item 10, que informam aos seus superiores, os quais, a respeito, fazem anotações em nossa ficha. Todo realizado será um dia objeto de avaliação, seja onde for. É a lei máxima da reencarnação. Pode-se perceber, em capítulo anterior, que na Colônia Alvorada Nova, A, para se conseguir uma casa, necessita de 3.500 unidades de amor. Para atingirmos a felicidade plena, necessitaremos de milhares dessas unidades, trabalhadas pelo próximo. O passo para algançá-la consiste em unir o próprio coração à obra material e à obra espiritual, ambas existentes e verdadeiras. O homem é responsável por tudo o que faz e pensa. Suas atitudes e vibrações influem na sua vida e na de outros seres, encarnados e desencarnados, pois interagimos permanentemente uns sobre os outros, conforme a faixa vibratória em que situamos os nossos pensamentos e sentimentos. Para sermos felizes, faz-se necessário o entrelaçamento pela mente, pelo coração e pela ação com os obreiros do bem e com os objetivos dos planos superiores da vida. O ser humano está em estado de evolução permanente, cuja jornada alterna-se em sucessivos estágios, ora em regiões ou colônias espirituais que existem ao redor da Terra, ora reencarnando na própria crosta, podendo aqui ter contato com inúmeras casas de amor por onde vários indivíduos trilham o seu caminho. Exemplifiquemos com o seguinte caso verídico, do qual tomamos conhecimento durante reuniões mediúnicas. Na época romana, durante o império de Otávio Augusto, certa senhora, esposa de um poderoso senador romano, vivia em grande e luxuoso palácio, cercada de serviçais e damas de companhia. Era rica, porém leviana, possuidora de muitos bens materiais e de extremo conforto. Sentia-se infeliz. Tendo tido a oportunidade de fazer o bem a pessoas paupérrimas, não o fez, embora muitas vezes se condoesse com seus sofrimentos e se sentisse inclinada para tal. Orava à deusa de sua devoção, mas não minimizava a dor do próximo. Tinha sido pobre em existência anterior. Falhou. Pediu a difícil prova da riqueza. Faliu novamente. Séculos de retificação e sofrimento foram necessários até que pudesse ser atendida em regiões umbralinas por trabalhadores espirituais de Alvorada Nova. Estagiou na colônia arrependida, desejosa de aprimoramento e resgate. Com o passar dos anos, sentiu-se preparada para a nova luta. Pelos seus méritos de trabalho na cidade espiritual e fora dela, recebeu a oportunidade de escolher seu novo corpo. Preferiu novamente o de mulher como instrumento físico, a pobreza como prova, a mediunidade como tarefa e a índia como local de reencarnação. Renascerá entre famílias humildes, será discriminada, enfrentará sofrimentos atrozes, mas terá a fé cristã como sustentáculo em sua expiação. Sua mediunidade será instrumento de alívio e orientação a muitos. Saindo vitoriosa, voltará redimida um dia para Alvorada Nova. Poder-se-ia ignorar, agora perguntar, apenas o bem praticado pelas instituições espíritas tem repercussão nas colônias espirituais? Evidentemente que não. A respeito, Paulo, o apóstolo, em mensagem dirigida a Allan Kardec, afirma, Todos quanto praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo, da seita que pertençam. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 26, parte final. Assim, as obras de bem são encaradas pela espiritualidade sem distinção de religião, prevalecendo o trabalho conjunto dos dois planos da vida. Todos nós, pois, para caminharmos com determinação na direção da efetiva felicidade, deveremos colocar a nossa esperança em Jesus e no seu Evangelho. Podendo buscar forças no trabalho em favor do semelhante, materializando também obras que signifiquem pequenas extensões da colônia no plano maior em sua atividade na cruz da terra. Eis a maneira de despertar para o novo amanhã, trabalhar pelo próximo com muita fé. Se a espiritualidade permita revelações como as que tomaram possível a elaboração deste livro, não é, por acaso, nem desprovidas de um objetivo maior. Elas se propõem a nos levar a refletir sobre a razão de ser da nossa própria existência, conscientizando-nos do mecanismo da solidariedade fraterna que deve existir entre os trabalhadores do plano físico e os benfeitores do plano espiritual. incentivando-nos a uma decidida tomada de posição, com boa vontade na realização de trabalho e firmeza no exercício da esperança e do amor. Nestes anos que precedem o início do novo mundo e que não devem ser de ansiedade e temor, mas de devotamento à causa do bem, essa postura interior, esse estado de espírito, chama-se fé raciocinada. Com ela, compreendemos a lei de causa e efeito que rege a evolução dos seres. Entenderemos a reencarnação como sendo um meio de realizarmos o progresso das nossas almas. Sabemos que não é o fim do mundo que se aproxima, mas a alvorada de uma nova era para os seres interessados verdadeiramente na regeneração de seus espíritos. Fé raciocinada porque nela o sentimento ilumina a razão tanto quanto a razão ilumina o sentimento. É sobre essa fé inabalável com obras que edificamos a tarefa intransferível do progresso evolutivo e, consequentemente, da autêntica felicidade. A vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir, do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias em cada um dos quais os homens obtêm um acréscimo de experiência e de instrução. Isso está no livro dos espíritos na questão 191A. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele, ou seja, o espiritismo, traz, faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura por estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Também no livro dos espíritos, questão número 799. A unificação feita relativamente à sorte futura das almas será o primeiro ponto de contato dos diversos cultos, um passo imenso para a tolerância religiosa em primeiro lugar e mais tarde para a completa fusão. Isso está em Céu e Inferno no capítulo 1º, item 14, na sua primeira parte. Então, ficou aqui a explicação do Abel Glasser sobre esse livro, sobre o trabalho dele e nos estimulando também a fazermos a nossa parte, a também termos o nosso trabalho em favor das pessoas que nos cercam, sejam de perto ou de longe, porque muitas vezes sabemos que alguém necessitado está em outro país, nós podemos sempre colaborar, seja material ou espiritualmente. E falando na variedade de colônias, como ele citou nesse capítulo, eu lembro aqui da colônia de Maria que está aqui no norte da Europa e ela cuida especificamente daqueles que tiram a própria vida, dos suicidas. É a própria Maria quem cuida dessa colônia. Ela é mais antiga que nosso lar, é uma das mais antigas. Recomendo a leitura do livro Memórias de um Suicida, onde essa colônia é grandemente detalhada. Deixo vocês mais uma vez com o meu e-mail e com o convite para que escrevam na área de comentários para que possamos trocar ideias. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. tchau, tchau. Tchau, tchau.